Vocês estão ligados no assunto que tem movimentado a internet nos últimos dias, né? Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg estão prestes a protagonizar o evento épico. Tudo começou quando Elon Musk lançou o desafio em sua conta do Twitter, propondo um combate no Cade. Zuckerberg, sem pestanejar, aceitou o desafio com apenas uma pergunta. Me diga o local, mas o que está por trás desse embate? Ainda não temos todas as respostas, mas algumas pistas nos ajudam a entender melhor. Elon Musk recentemente adquiriu o Twitter, movimentando a rede social com suas mudanças controversas. Já Zuckerberg, um veterano no mundo das redes sociais, tem seu próprio império e também tem sua fatia de polêmicas. O local para a luta ainda está em negociação, com o Coriseu em Roma sendo uma das possíveis opções. Será um confronto histórico, pois nenhum dos dois é lutador profissional. Musk é mais alto e mais pesado, enquanto Zuckerberg é menor e mais leve, tornando o duelo ainda mais intrigante. Enquanto aguardamos mais informações, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse evento que promete entrar para a história. Fique ligado aqui no Hora do Avanço para saber todas as novidades sobre essa inusitada luta entre titãs da tecnologia.